Música Foi realizado nesta sexta-feira, 18 de junho, o mini curso Legislativo Sem Assédio. O evento foi direcionado a jovens aprendizes que trabalham na Câmara. Foi uma iniciativa da Diretoria Legislativa em parceria com a Escola do Legislativo, a partir da sugestão do vereador Mauro Rubem, do PT, e da vereadora Ava Santiago, do PSDB, que coordena a Ouvidoria da Mulher na Câmara. O evento contou com palestras da advogada Mariana Sara, que explicou o que é assédio moral e as consequências jurídicas disso. Esse curso é voltado para o jovem aprendiz, que são vocês aqui na Câmara. E é extremamente importante, pois esse é o primeiro encontro que vocês estão tendo, imagino eu, num ambiente de trabalho, né? Acredito que é a primeira experiência de quase todos aqui. Então, como que a gente lida com essa situação? Como que a gente sabe se a gente está ou não em uma situação de assédio, ou se é meramente, às vezes, uma incompatibilidade naquele local de trabalho? São assuntos que cada vez mais o direito trabalhista vem enfrentando no dia a dia. E também os órgãos jurisprudenciais, a jurisprudência, uma vez que a legislação em si é muito escassa nesse sentido. O que a gente vai ter, na grande maioria, são entendimentos realmente de caso concreto. Na realidade que foi enfrentada e o judiciário vai analisar aquele caso. Hoje a gente se relaciona muito mais no ambiente de trabalho do que muitas vezes no nosso ambiente familiar, não é verdade? Quantas horas a gente fica com os colegas de trabalho, quantas horas a gente despende fazendo o nosso aperfeiçoamento profissional com os nossos colegas. Muitas vezes mais do que a gente fica em casa. Então, cada vez mais, vem sendo chamada a atenção da importância de desenvolver as nossas relações de trabalho. De desenvolver o nosso relacionamento, a nossa capacidade social e psicológica de interagir no ambiente de trabalho. E por isso, é tão importante a gente estar distinguindo e explicando o que são as situações de assédio que a gente pode experimentar no nosso dia a dia. A vereadora Ava Santiago também palestrou, tratando de assédio sexual. Ela contou experiências de vida e falou sobre a relação de poder que existe entre homens e mulheres ainda hoje. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre assédio sexual e por que eu vim fazer isso. Primeiro porque eu sou uma mulher na política, esse lugar que é eminentemente masculino e que é um lugar cheio de relações de poder. Então, tem vários elementos que podem favorecer ou que podem propiciar que ocorra um assédio sexual. Chegando aqui em Goiás, adolescente, aos 14 anos, eu perdi o meu pai num acidente de carro. Ele tinha 42 anos e aí eu fui descobrir o que é ser mulher nesse mundo sem ter um homem do seu lado. Vendo a minha mãe, dona Raquel, maravilhosa, criando a mim e ao meu irmão sem ter um homem do lado. Porque aí o assédio sexual começou a aparecer, de uma forma que vocês conhecem, todas vocês. Eu, adolescente ainda, não tinha corpo de mulher, não tinha idade de mulher, não tinha planos de mulher. Mas pra muita gente, eu já era uma mulher pronta pra ser consumida. Não esperem, garotos, ser com a mulher que vocês amam pra ser um problema de vocês. Não esperem chegar dentro da casa de vocês, pra ser um problema de vocês. Porque aí pode ser tarde demais. Meninas, aqui na câmara tem ouvidoria da mulher, a Lara é psicóloga. Aqui tem o Sérgio, diz que o Luiz é psicólogo. Peçam ajuda. Não entubem, não fiquem em silêncio. Garotos, ajude as meninas a botar a boca no trombone. Porque se a gente acreditar uns nos outros, nosso assediador, por mais poder que ele tenha, até se tiver mandato, vai ter que sair saindo. Porque onde tem mulher que tem coragem, garoto que tem coragem de denunciar, é o assediador que atravessa a rua, e não vocês. Para finalizar, o psicólogo Luiz Sérgio Sigilião, servidor efetivo da câmara, falou sobre a importância de procurar um profissional especializado no caso de assédio sexual. Nós temos aqui o atendimento psicossocial e o SESMIT, que está pronto para receber, para acolher, para encaminhar, para ajudar em necessidades que possam acontecer relativas a esse campo. E outros. Essa questão de assédio é uma questão que a gente precisa parar para pensar muito e a gente acaba se defrontando com essa questão o tempo todo, na vida. Se a gente for parar para pensar nisso, talvez a gente tenha como origem o assédio, até em relações familiares, como foi até citado pela vereadora. E, principalmente, me parece, nas escolas. A escola é um lugar onde essa prática, embora não muito tratada, não muito levada a sério, ela acontece muito. E as pessoas não necessariamente têm a clareza de como lidar com isso, como encaminhar os problemas, até porque muitas escolas não têm nem estrutura para administrar isso. Essa foi apenas a primeira de várias palestras que deverão ser realizadas com os jovens trabalhadores da Câmara.